Fala aí pessoal, beleza? Vindos a mais vídeo, estamos hoje mais um dia no CSGO.net testando mais um dia, mais uma semana testando as caixas aí pessoal Código 2Friend ativo aí com 40% de bônus, mais brindes Pessoal, cara, novas caixas na semana do Oscar, tem o tapa do Will Smith aqui em cima do Chris Rock Jessica Shanstein, Jane Champion, Billy Elish e Ariana DeBose Cara, eu não entendo nada, eu creio que sejam os ganhadores só do Will Smith aqui que eu entendo, não entendo nada de Oscar Guys, temos 6.400 pontos, 6.400 coins e mano, vamos fazer o seguinte guys, vamos deixar esses pontos aí pra depois Vamos abrir aqui muita caixa da Ariana DeBose hoje aí, vai Bora começar com 10, 934 coins que a gente já gastou aí E vamos ver o que vem pra gente agora Tá, mais ou menos Veio 1, 2, 3, 4, 5, 6 741, é, contando com bônus, cara Até que foi profit Contar tipo com bônus, né Sem o bônus, aí a gente perdeu Mas por isso que é bom o bônus O bônus sempre salva Vamos ver Agora acho que deu legalzinho 106, 90 Tá, não tá dando bom porque sempre uma não tá pagando Sempre metade tá pagando, metade não tá Tudo bem Se for contar metade por metade ali, se 3 pagar 2 não Os 40% cobre Então é Vamos ver 140, prejuízo agora Prejuízo Hum, prejuízo Vai mais 10, bora lá Bora mais 10 Começamos com 6.400 coins Vamos ver quantos que a gente vai ter no final Ó, Wildfire Headline Temos 952 e gastamos 934 Profit, beleza Vamos de duas agora dela Hoje a gente vai testar tudo aqui dessa caixinha aqui Do Oscar E vamos ver o que vem nela pra gente Eu vou trazer todas essas caixas de semana pra vocês Cara, se passa, ó Se passa ou se ficasse Carambit vai ser top Bora pra 3 agora 3, bora lá Alguma coisa O que que vem, o que que vem O que vem agora Tem traidor, não Opa Cobalt 333 Ótimo, cara Não lembrava que a Cobalt era tão cara assim não, cara Ó, mais um É Ali com um bônus Com um bônus tá sendo Profit A gente tá perdendo um pouco ali em cima do bônus Mas Lembrando que tudo Com menos 40% do nosso saldo aí Continua sendo Profit por causa do bônus O bônus ajuda muito Então isso que é Quando você tem muito saldo Dificilmente você vai saindo prejuízo aqui A não ser que você dê muito azar, cara Ou você joga muito errado Arrisca muito errado, né Vamos lá, mais 4 O que vem agora 2 Mais 4 Mais 3 Mais 2 Tá Pessoal, temos quantos? 6.400 Temos 4.600 Ó, com o 2Friend aqui Se a gente demonstrar Com o código 2Friend A gente demonstrar aqui 1.000 Não, 1.000 não É 600 dólares 630 dólares A gente teria mais ou menos o que a gente começou Beleza Porém, sem o código 2Friend Esse daqui 630 dólares Daria 4.300 Ou seja Então Tudo acima de 4.500 Tudo acima de 4.500 É Profit Tamo no Profit, então E ainda temos o bônus points aqui Vamos pegar e abrir esses bônus points 40% sempre ajuda Quase deu ruim Porém, deu bom no final Vamos ver aqui Hoje eu não vou riscar o Profit Vamos ver Mano, uma Lightning Strike seria ótimo, mano Vamos ver 10, 10, 10, 10 Ai, nada, guys Nada, nada bom Nada bom Hum Gaxinha do Coldzelo trollou a gente Olha Nada bom, mano 1.57 Não deu tão ruim Mas podia ter sido muito melhor, cara É Não foi legal, não Vamos ver aqui agora Nossa Podia ter ficado na Fireception, né, mano Mano, 444 Vamos abrir Niko Ryan 15 vezes 10 Nada 57 Eita, horrível E 35 Vai Esperança Última que Morre Vai que vem alguma coisa Vamos abrir aqui Cadê? Abrir aqui 35 Primeiro vamos abrir uma Desert All In Não veio Vamos abrir mais aqui 19 Vamos abrir uma Desert All In Não veio 35 Bonus Points A gente vai abrir uma Bonus Case 2 2 2 35 É horrível Vamos ver Estamos no final com 6151 Cara, quase que a gente Ó No final a gente terminou elas por elas ali Como as skins vem um pouco mais caras A gente tá no Profit Porém O bônus, cara É muito bônus que a gente tinha Não compensou O bônus virou ali 1500 tokens 1500 coins Né O que dá mais ou menos ali 6.000 tokens Virou mais ou menos ali Vamos ver aqui Que vale a 200 200 dólares mais ou menos ali De De coin Então tipo 250 dólares Então Não foi tão ruim 250 dólares de graça Mas podia ter sido bem melhor Porém Hoje a gente ainda saiu com o Profitzinho aí Legal A gente tava tendo bastante azar nos últimos dias Então eu não vou arriscar Tem que saber Apostar Com consciência Pega Se Profitou Para Entendeu A gente teve bastante azar nos últimos dias aí Então eu não vou arriscar Não tem porque arriscar o Profit Vamos fazer o seguinte É Vamos fazer só um contratinho aqui Para não falar que a gente não fez um contrato Vou pegar tudo que for AK aqui E vou colocar no contrato Todas essas AK aqui Dessas AK Black aqui Leite, né Vamos ver Será que dá 10? Deu? Não Dezinha AK Leite 221 no contrato E veio pra gente E veio V39 É Não foi dessa vez Vamos parar por aqui Sem arriscar É isso então Guys Quem gostou Puder deixar aquele like Se inscrever Agradeço É nóis Valeu aí Utilize o código Friend Do it to friend Faz o formulário Para ganhar uma brindezão É nóis Fui